Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mais uma paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido, nada mais Apenas bons amigos, adorar casa, ter filhos Passar a vida em ter junto E vai saber se um dia seremos vós Nem um beijo pra calar nossa voz E eu por uma hora não corta o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos vós Nem um beijo pra calar nossa voz Um beijo pra calar nossa voz E vai saber se um dia seremos vós E vai saber se um dia seremos vós E vai saber se um dia seremos vós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Fomento ou pra vida Ou pra vida inteira